E pra cantar essa canção no nosso DVD, eu tenho a honra de convidar, tenho o prazer de convidar, Matos Nascimento. Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer, Jesus é o único amigo, e quer salvar você, O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão, justiça ele fez por mim, e estendeu a mão, Sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz, só vocês, Sou feliz, sou feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus, Diga maestra, Rapaz, que você pensa em ter no mundo, eu também penso em mim, Tristeza e desilusões, foi tudo que encontrei, Mas quando eu ouvi dizer, que no Calvário alguém morreu por mim, E eu aceitei hoje, sou feliz, por isso eu canto assim, Como é que ele canta? Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz, Eu sou feliz, mas eu sou feliz, mas eu sou feliz, queres também ser feliz, aceite a Jesus, Um abraço a minha amiga Carla Pérez, mamãe, Me lembro quando um dia em meu ser, sentia transbordar, Problemas e perturbações, chegavam em meu lar, Mas lembro-me também, quando aceitei ao grande Redentor, Hoje eu canto, sou feliz, para o povo de Salvador, Sou feliz, mas eu sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz, Eu sou feliz, mas eu sou feliz, também sou, Se queres também ser feliz, aceite a Jesus, Se queres também ser feliz, mais o que? Aceite a Jesus, se queres também ser feliz, Aceite a Jesus, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto